Fala aí pessoal, beleza? Bem, estou aqui fazendo vídeo para mostrar o consumo do Cruze somente na estrada, tá? A rodovia Ayrton Senne, depois a Carvalho Pinto. Mantive a velocidade constante de 120, diminuí às vezes durante poucas vezes quando tinha caminhão na frente, mas a minha velocidade média mais ou menos ficou na casa dos 120, 115. E esse é o consumo com etanol, beleza? É isso aí pessoal, eu ia tentar fazer um vídeo que eu abasteci um pouquinho de gasolina pódio no carro, eu pus 80 reais, deu 14.2 litros mais ou menos, mas infelizmente as condições que eu peguei agora aqui na volta, está bem diferente da ida, tá? Eu peguei um pouco mais de trânsito, mais carro entrando na frente e está chovendo bastante também. Agora já diminuiu um pouco, mas eu peguei bastante chuva, tive que vir com o ar-condicionado ligado, no modo desembaçador que gasta mais combustível ainda. Mas em todo caso, está aí a média, tá gente? 12.3, eu abasteci, estava bem na reserva mesmo, devia ter no máximo 3 litros de etanol. E a média que ele vem fazendo com gasolina pódio é 12.3. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um teste um pouco melhor, tentando simular um pouco melhor das condições de quando eu peguei a estrada a 120 e estava livre, não estava chovendo, tudo. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço.